Vocês não estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui, não. Puxa, mano, o teu sogro é bem simpático, não? Sogro, não. Vai ser. Nós estamos começando a negociar agora. Hum, é tão fedor, desgraçado aqui. Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, não é? Hum, é tão cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, tô cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença, eu preciso sair. Ah, então foi você, hein? Olá, seu Gerardo. Foi bom o senhor chegar, viu? O senhor pegou a menina e foi dar uma volta por aí, não é? Eu sei que não tem nada de mar, mas esse pessoal aqui tá falando só besteira aqui. Seu moço, esse circo é uma família só e meu pai exige muito respeito aqui. Besteira não. Você que é interesseiro. Se ele fosse um prontos como nós, o pau já tinha quebrado há muito tempo. Qual é o interesse que eu posso ter? Só porque ele tem automóvel e eu não tenho automóvel e o meu é muito mais pra frente do que o dele. Esse cara não quer nada. Não sei o que ela viu nele. Pouca vergonha. Viu o homem uma vez só e já sai passear de carro. Por que vocês não acabam com isso? No fim, tudo é ciumeiro. Vocês todos gostam dela. Agora o senhor vai falar na presença de todo mundo o que o senhor quer e o que o senhor pensa da nossa filha, né? Bem, eu penso que ela é uma excelente criatura e... É, isso nós já sabemos. E daí? Vai ficar só no passeio? E casamento? Escuta, quer calar essa boca aí, ô? Ai, que coisa. Poço de besteira. Ah, fobo. Fala. Fala na presença aí dessas donzelas, desses donzelos, porque tá todo mundo apavorado aqui. É, eu já compreendi a situação. Os senhores logicamente estão pensando que eu estou apenas querendo me divertir com o Claudio. Pois bem, eu gostaria agora, na presença de todos, pedir a sua filha em casamento. E eu pretendo me casar o mais breve possível. Bom, o negócio tem que ser depressa mesmo, porque o circo para uma semana em cada cidade. E você não vai andar atrás de nós a vida inteira, né? Bom, por enquanto a mão tá dada. Agora nós precisamos conhecer a sua família, porque pode ter algum diabo doente lá. Nós não conhecemos, né? É mesmo. Então, como é que nós ficamos? A hora que vocês quiserem. Será um prazer recebê-los em nossa casa. Ah, não chore, Claudio. Eu também nunca passei por isso. Eu já tô cansada dessa vida de circo. Eu sempre sonhei com uma casa, com alguém que eu pudesse confiar. Olha, hoje mesmo que eu falar com meus pais, tudo vai se resolver. Acalme-se e confie em mim, tá? Você tem certeza que gosta mesmo desse moço? Eu não vou dizer que eu amo. Eu estaria mentindo. Eu conhecia tão pouco tempo. Então, por que é que você vai se casar com ele? Vai deixar sua vida de circo. Você será igual a tantos que saíram daqui e depois voltaram loucos de saudades de tudo e de todos. O picadeiro faz parte da nossa vida. Já nos acostumamos ao aplauso do público. Faz parte da gente. Eu sei que você me falta de tudo e de todos. Você nunca será feliz casando com um homem que você não gosta. Eu estou muito triste. Sempre fizemos o nosso número junto. Eu nunca mais subirei num trapézio. Pra mim, o circo morreu. Não fala assim, Sérgio. Dentro de pouco tempo, você nem vai se lembrar de mim. Quero que você seja feliz. Quero que você seja feliz. Obrigada. Meus amigos, distintos fregueses. Eu estou muito feliz por terem gostado dos meus modelos. Mas, ao mesmo tempo, eu estou muito triste. Porque a pessoa que eu esperava vir não veio. Geraldo, meu noivo, não quis nos prestigiar com a sua presença no desfile de hoje. Meu amor, não chore. Nem sempre podemos fazer a nossa vontade. Mas eu estou muito contente porque ouvi os comentários das pessoas que deixavam esta casa. Todos elogiaram seus modelos. Hoje, você é a modista mais famosa da cidade. Nada disso me interessa sem a sua participação. Sua mãe não veio? Veio? Vieram todos. Só faltou você. Eu já pedi desculpas. Agora vamos sair. Vamos comemorar o sucesso. Vamos lá. Amém. 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 Geraldo costuma brincar com o coração dos outros. Zumeira, coitada, chora o dia inteiro. Ah, ela tem razão. Ela enganou por tanto tempo. Ah, isso é brincadeira. Imagina, Geraldo. Ele não vai deixar a Zumeira pra uma moça de circo. Não tem condição. Ah, mas o coração tem razões que a própria razão desconhece. Hum, está lendo almanac? Entre, por favor. A casa é sua. Opa! Sua casa não é bolinho. Vocês acertaram na loteria esportiva. Mano, você não morre tão cedo. Acabamos de falar em você. Esta é minha irmã Bárbara. Muito prazer. Bom, amém. Eu lembro sempre da senhora no dia de trovoada. Ué, por quê? Por quê? Santa Bárbara. Ah, este é o Rodolfo, seu noivo. Ah, muito prazer. Muito prazer. Tudo bem. Sabe que a senhora não é de jogar fora, não. Obrigada. Bonita moça. Ué, esqueceu da saia, mulher? Não, é assim mesmo. É mini saia. Engraçado. Você sabe que eu estou estranhando. Porque agora está usando cada coisa, né? Homem. Homem. Usar camisa de babadinho. Antigamente não tinha isso, não. 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 Mulher. Mulher de carça. Antigamente mulher não usava carça, não. Agora eu estou vendo mulher de carça até na missa. Todo dia eu fui e estava uma com a carça até no pé. Isso quer dizer aquelas pantalonas, né? Não, eu acho que a mulher não estava na lona porque a carça chegava até no pé, né? Se ela estivesse na lona, ela fazia mais curta. Não, pantalona é o modelo da calça. Ah, sei. Senhor. Vocês namoram cedo, né? Não, hoje que ele veio mais cedo. Namorar, eu acho bom namorar. Mas sabe que jeito que eu namorava? Não. De noite. Ah, mas eu sempre venho à noite. É. É bom porque tem mais vagalume, né? Tem a lua, tudo. Você vem de noite. Mas ajudar o pai dele a pagar a conta da lua, isso não ajuda, né? Se importa que eu também não tenho nada com isso. Mas vamos sentar. Pois não. Dá licença, sim. Pois não, vai. Ai, ai. Ah, se pensar novo é esquisito, né? Mas, você não sabe que bicho deu ontem? Não, eu não jogo no bicho, não. Não. Porque o senhor joga, é? Não. Eu principiei a acompanhar a cabra. Afinal, quer dizer, eu estou perseguindo a cabra já faz uns 15 dias, mas não há meio dela dar. Dá o cachorro, dá o carneiro e a cabra no meio não sai. É, mas você sabe que o jogo é muito ingrato, né? É, isso é verdade. Quem é aquela, sua avó, né? Não, é mamãe. Bom dia. Bom dia. Esse é o senhor Betão, é o pai de Cláudio. É mamãe? Prazer em conhecê-lo. Assim seja. Papai? Muito prazer. Também. Bem, vamos sentar, né? Tenha bondade. É uma grande satisfação. Nem passei por lá. Você sabe, né? Eu não ando de trem. Agora tenho carro próprio. O senhor está fazendo uma pequena confusão. Papai quis dizer que é uma satisfação conhecê-lo. Você sabe que eu, desde que fiquei doente desse ouvido aqui, não sei, não escuto quase nada aqui. Vamos trocar de lugar? Porque desse lado eu escuto bem. Ainda bom que eu estou com essa caixa do centro e levanto. Não sei. Não sei. Quantas ele quiser. Não sei. Mas, como é o nome da senhora mesmo, dona Coisa? Neuza de Castro, Pereira de Souza Lima e Silva. Hoje é bem mais comprido que Pindamonhangabá, né? O que é? Falei besteira? Casa bonita, hein? O que vocês, rico, mais preferem? Casa bonita ou barriga cheia? Geralmente quem tem uma casa bonita não tem estômago vazio. Como você está enganado. Olha aqui, velho. Eu passei fome 15 dias para comprar o meu Ford. Agora eu já estou mais aliviado. Graças a Deus, agora eu tenho até chofer particular. Chama Bob's. Vocês não estão sentindo um cheirinho esquisito aqui? Eu não fui, não. Puxa, mano. O teu sogro é bem simpático, não? Sogro, não. Vai ser. Nós estamos começando a negociar agora. Hum, mas está um fedor desgraçado aqui. Há muitos anos que o senhor trabalha no circo? Eu sempre fui de circo. Eu nasci lá, não é? Hum, mas está um cheiro ruim aqui, meu Deus. Dona, estou cismado com o seu sapato. Dá uma olhada aí, pelo amor de Deus. Ei, senhor, me dá licença. Eu preciso sair. Ah, então foi você, hein? Dá uma olhada na sua botina aí. Não precisa ir lá para fora, não. Gente, isso aí é coisa que acontece. Vocês queriam falar comigo aí? Mas é claro que nós queremos, papai. Bem, então vamos, vamos direto ao assunto. Deixe que eu falo. A sua filha também trabalha em circo, não é? Trabalha? O meu filho não sabe fazer nada nessa vida. A incompatibilidade de gênios seria inevitável. Mamãe, o futuro ninguém pode adivinhar. Não, dona. Vamos se dar bem, sim, porque a minha filha gosta muito dele. Ele também me agrada muito. E, psicologicamente falando, o que interessa em tudo isso é o amor, não é, doutor? O importante é saber se eles realmente se amam. Ah. Ora, se eu não a amasse, eu não me casaria. Veja bem, meu filho. Essa gente de circo é diferente. Pera lá. Diferente por quê? Não tem diferença nenhuma, dona. O mundo é um grande circo. E tá cheio de comédia, de drama, de tragédia e muito palhaço trabalhando de graça, viu? Bem, mamãe, o senhor Betão veio aqui apenas para acertarmos os detalhes do casamento. Agora, se devo ou não casar com Cláudia, eu acho que isso compete a mim. Ué. Está bem, meu filho. Mas se já estava tudo decidido, não precisava ter nos consultado. Ô, ô, grossura. É desse jeito que a senhora fala? Nós viemos aqui com educação pra acertar esse negócio. A senhora fica dando coisa e vai levar coisa também. O senhor desculpe, mas ela mesmo deixa a gente nervoso. Bem, da nossa parte não há objeção nenhuma. Pelo contrário, desejamos que eles sejam felizes. Mas como, Henrique? Isso não é assunto que se decida assim com tanta rapidez. Afinal de contas, Geraldo é filho de família. É, e a minha filha é filha de chacabeira. Mamãe, não adianta a senhora ficar assim. Geraldo vai casar. Se ele vai ser feliz ou infeliz, o problema é dele. E a senhora tem que aceitar. Escuta, não cortando o que vocês estão falando, onde é que é o escritório de vocês? O escritório? O coisa aí de vocês. O que coisa? Ah, meu Deus do céu, o banheiro. Onde é o banheiro? Ah. Eu acompanho a senhora também. Não, não precisa acompanhar. Fala onde é que eu vou, onde é que é. É aqui à direita. Precisa falar harto. Que vergonha, meu Deus, que vergonha. A gente cria um filho com tanto carinho. Pra depois vê-lo casado com uma criatura de circo. Vê se você ainda pode impedir isso, Henrique. Faça alguma coisa. Nós já fizemos tudo que era possível. De agora em diante, o problema é unicamente dele. Papai, mamãe. Depois eu falo com vocês. Certo? Bom, eu vou embora então. Dona, como é seu nome? Neuza, senhora. Desculpa esquecer porque é cumprido pra burra, né? Sim, senhora. Até a volta. Só desculpa o que eu falei. Porque a senhora também disse o que quis e escutou o que não quis, né? Chumbo trocado não dói. Até logo. Gostei do seu. Você é pra frente. Você vai ficar aqui ou vai sair? Não, eu vou acompanhar o senhor até a próxima. Mas sua mãe é bem quadrada, hein? E foi ela que pisou. Porque ela não quis mostrar o pé. Tá bom, então até logo. Até logo, hein? Apareça lá. Apareço sim. É de manhã vou trabalhar.